Olá, eu sou Kátia Straub, sou psicóloga clínica e também especialista na área da infertilidade e reprodução assistida. Eu sou de Curitiba e estou hoje aqui para falar a vocês sobre a primeira mobilização nacional de conscientização da infertilidade. Este vai ser um evento que acontecerá agora no mês de junho, que é um mês mundialmente consagrado à conscientização dos problemas da fertilidade. É um evento que nós preparamos com muito carinho para vocês, juntamente com as psicólogas Flávia Giacom e Fabiane Espíndola e durante todo esse mês no nosso canal do YouTube, você poderá assistir às palestras com temas importantes da área da fertilidade e reprodução assistida. Nós teremos todas as terças-feiras, às 19 horas, essas palestras com médicos e psicólogas que são profissionais atuantes dentro dessa área. Divulgue esse nosso evento, inscreva-se no nosso canal, acompanhe as nossas palestras e conheça mais sobre esse problema que afeta uma boa parcela da nossa população. Até lá!